comando geral FM o dia quadro direito do povo comando geral FM o dia olha no quadro direito do povo desta semana recebemos a consultora em proteção de dados Gabriel Santos que vem explicar como se aplica o direito digital e a lei de proteção de dados no mantimento da privacidade de suas informações. Bom dia consultora Gabriel Santos seja bem-vindo a FM TV o dia. Bom dia é um imenso prazer estar aqui com vocês pra falar de um tema tão importante. Tá certo. É como o direito digital se aplica? Qual a sua importância e área de atuação? Bem o direito digital ele veio pra regulamentar o ambiente digital porque o direito ele acompanha as mudanças da sociedade. Antigamente tudo que a gente fazia era de forma física se você queria fazer uma compra se você queria falar com alguém e hoje não com os avanços tecnológicos tudo que a gente faz é no ambiente digital então o direito viu essa necessidade de trazer regulamentações. Muito bem sete horas quarenta minutos Eliezer Rodrigues. Qual a importância né exatamente após a evolução desse sistema digital de se ter uma lei que protege os dados de pessoas físicas de empresas o que que levou a elaboração dessa legislação? Bom a lei geral de proteção de dados ela veio para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e com isso ela trouxe uma cultura de proteção seja pra gente como titular e indivíduo um exemplo bem simples foi o que aconteceu com o Neymar que durante o período da Copa do Mundo vazou algumas mensagens que estavam na tela aquilo nada mais é do que a política da tela limpa que era algo que a gente como titular não tinha mas a exemplo de empresa é o acesso na devido de um computador eu vou alterar a informação de um colega esse colega vai ser prejudicado pode ser demitido então de uma forma bem ampla ela veio trazer uma cultura de proteção de dados e nos conscientizar. É também no caso de usarem dados pessoais privados para o comércio essas informações agora elas têm algum tipo de forma de serem aproveitados ou liberados como é que está isso aí? Olha antes da lei geral de proteção de dados o CDC já trazia a transparência nessa relação consumerista entretanto não era tão respeitada já com a lei geral de proteção de dados ela deixa bem claro no bold do artigo 6 a questão da necessidade da finalidade e da transparência então o titular ao chegar na empresa ele tem que ser informado do porquê aquele dado vai ser coletado e para que ele vai ser usado. Certo Chico Gomes. Esses dados sendo utilizados de forma indevida qual é a medida qual de que forma a pessoa pode estar buscando os seus direitos a pessoa que foi prejudicada no caso? Olha o primeiro passo seria você procurar o DPO da empresa o que é o DPO ele é o encarregado de dados é ele que vai cuidar de toda a privacidade da empresa então você pode fazer uma solicitação via o canal de comunicação que a empresa estabelecer e solicitar porque a lei deixa bem claro até inclusive que eu consenti com aquele tratamento mas depois eu não quero mais pelo artigo 18 eu posso solicitar que seja excluído então seria a primeira forma caso não dê certo a segunda seria protocolar viu consumidor.gov que é algo que você pode fazer e o sistema é bem intuitivo. Doutora essa lei ela contempla de alguma forma o que se publica em redes sociais alguma maneira de responsabilizar determinadas publicações tem limite para o que pode ser dito ou publicado em rede social? Bom uma das coisas que visa a lei geral de proteção de dados é assegurar tanto a privacidade como a liberdade mas não só a lei geral de proteção de dados antes dela tivemos a lei da Carolina Dicma né que trouxe a tipificação no artigo 154 a e b do código penal para aquele que adulterar ou até excluir algum dado sem o consentimento do titular tivemos também o marco civil da internet que ele veio para assegurar direitos e deveres bem como a inclusão digital então assim hoje em dia a gente já avançou muito para esse tipo de tipificação mas nós ainda temos um longo caminho a percorrer haja vista a insegurança jurídica os avanços tecnológicos que vem acontecendo de forma bem rápida e a visão tradicional do direito também então assim mas em linhas gerais as pessoas têm que entender que não se pode publicar é ofensas ataques calúnias injúrias contra quem quer que seja apesar de ser um ambiente virtual tem um regramento para isso exatamente o direito digital ele veio para regulamentar entretanto é a gente vê uma uma certa dificuldade exemplo do que aconteceu no período eleitoral as fake news a gente viu que o judiciário percorreu longo caminho avançou bastante mas ainda tem muito que deve ser feito para que a gente consiga ter uma segurança ainda maior para a gente que é titular e tem uma relação consumerista com as redes sociais chego rômes é você colocou a ideia um ponto interessante a questão das eleições por exemplo alguém que utilizou as redes sociais para propagar algo de fake news para obter vantagem conseguir o êxito é de certa forma com esses elementos é possível essa pessoa ser punido ao passo de por exemplo perder até aquela sua condição de 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 eleito por exemplo seria seria é possível essa situação olha hoje em dia a gente já vê um avanço muito grande na questão da prova digital que seria é conseguir colher as informações e preservar a cadeia de custódia para apresentar mais na frente e pleitear seus direitos porque da mesma forma que uma ofensa é um ambiente físico ela vem a gerar um dano dano moral mais na frente na rede social a gente já vê isso mas ainda temos um longo caminho a percorrer doutora tem algo interessante hoje que é bastante frequente a partir do tipo de página que eu acesso ou busca que eu faço é é natural né tem acontecido de mensagens do do mesmo tipo do mesmo segmento da mesma natureza começarem a chegar pra gente é eu pesquiso um tênis na internet e aí começa a aparecer mensagem de tênis pra mim é é uma forma de publicidade assim mas muito certeira né a partir de de algo que o próprio consumidor já manifestou tem limite pra isso aí tem inclusive é as empresas que estão adequadas elas fazem adequação de site do instagram para que um exemplo eu estou procurando uma bolsa ou então eu estou procurando fazer um tratamento eu vou naquela clínica lá eu vou aceitar o curso eles vão colher o meu curso vão formar um perfil comportamental ali eu consenti mas existe algumas que ainda não estão adequado o fato simplesmente de você visitar eles vão armazenando e quando eles vão rodar a campanha o seu dado está lá guardado exatamente na questão da pontuação pessoal vai comprar não vai ter uma pontuação né aí eu com uma boa pontuação mesmo tem uma boa pontuação eu vou comprar meu produto não chega você pode pleitear é um caso ou que você seja estornado ou se você ainda tiver interesse você pode protocolar é é atualizando sobre o que aconteceu que você não recebeu o seu pedido vai mais do que o titular se ele vai querer ou não continuar com a compra a maioria das pessoas que acontece isso prefere romper com a compra e receber o estorno que é um direito seu quais são os desafios e o futuro do direito digital eu acho que o maior que foi o que a gente viu de fato nesse período eleitoral é a insegurança jurídica de manter a prova digital de eu entender o que a cadeia de custódia vai vai implicar de armazenar de poder ter a ampla defesa e o contraditório daquela prova que foi colhida e também a colaboração das redes sociais do do instagram do facebook do whatsapp que é algo que a gente já vê que tem melhorado com a pressão do judiciário olha com essa questão de de whatsapp facebook rede social em si a questão do perfil fake alguém que cria um perfil fake para fazer uma uma venda indevida ou ou fazer situações que levam em prejuízo a alguém o que fazer pra que alguém que tem um perfil o perfil fake seja de fato identificado e punido por aquela situação olha uma situação como essa eu acho que a primeira coisa é você publicizar exemplo você teve o seu instagram hackeado você pode isso publici é publicizar primeiro no seu status por exemplo do whatsapp para que uma pessoa próxima você não cai no golpe depois notificar o instagram recentemente é o instagram liberou um link a hacker de ponto instagram se não estiver equivocada que você vai preenchendo de forma bem intuitiva o que aconteceu se foi hackeado se você perdeu a senha e você vai recebendo tudo via e mail atualização normalmente o suporte não demora cerca de 24 horas você já começa a receber atualização caso não dê certo você pode também notificar a plataforma via consumidor.gov que demora em média sete dias mais ou menos pra responder agora cláudio doutor assim é alguém utilizou um perfil meu falso pra obter vantagem aí o eliezer o eliezer caiu no golpe passou um valor a quantia é quem vai pagar essa conta ele pode ser ressacido por esta situação o aplicativo se responsabiliza ou não? olha um que a gente tem vindo visto de forma assim bem extensa é o o golpe do pix né o que a gente indica primeiro fazer o bo porque a forma de você como titular se resguardar de que você teve ciência que não era você depois notificar o seu banco o que você fez o pix notificar o que aconteceu dentro mesmo do próprio aplicativo e posteriormente o banco que recebeu porque a partir do momento que o banco tem ciência ele vai reter confirmar informação para que depois ele possa fazer um retorno haja vista não só a proteção de dados mas a relação com o sumerista olha se tem uma dica interessante se alguém próximo que ele não costuma ele pedir pedir peça um áudio fulano me mande um áudio né pra ver se eu reconheço a sua voz por isso que eu pedi emprestado um amigo aqui e ele nem me respondeu não existe isso nem me respondeu quer dizer aliás eu diria que na semana passada o motivo foi esse aí não é um exemplo hipotético são sete horas e quarenta e nove horas ou quarenta e nove minutos é doutora é essa esse lance da pessoa vender é como é que se diz virtualmente né não 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 acessos eu tenho vários eu tenho um 30 mil acessos rapaz eu vou eu vou dar credibilidade ao teu instagram uma hipótese eu vou te vender 10 mil acessos porque eu já vi essas conversas né aí o instagram do cara fica bombado no caso seguidores no caso seguidores aliás seguidores não é dessa seguidores como é que fica credibilidade também ela transmite a esses a esses seguidores que nem sabe o que tava acontecendo anteriormente no grupo no instagram dessa pessoa no caso seria marcação história para visibilidade ao do instagram sim 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 mas ele também tá ele tá apontando a a questão da compra de seguidores que existe é fato o número de condição aliás chega para mim aqui dizer que eu tenho que eu tenho conseguido não eu tenho mil rapaz eu te vendo 10 mil seguidores eu te vejo 10 mil é que hoje existe e tá existe hoje existe essa praia aliás tem 5 mil seguidores aí eu quero vender um produto eu quero ter credibilidade mas aí só 5 mil pessoas não te vendo 15 mil seguidores é olha é esse é um ponto bem novo inclusive a maioria dos seguidores que a gente vê por exemplo é um exemplo básico influencer que não era em uma semana atingiu 20 mil seguidores ou mais que costumam dizer até que são seguidores de fora da índia e tudo porque eles vendem a um valor muito barato assim o próprio instagram vende isso a lei deixa claro que é o consentimento é uma manifestação clara informada e inequívoca se o dono da conta consentiu ok mas se ele não consentiu aí já é uma outra vertente ele pode se empleitear porque a conta é dele é uma relação de consumo que ele como titular tem com a plataforma eu já cheguei até vendo no instagram vende seguidores mas tem como saber pelas interações se esses seguidores são orgânicos ou não é verdade é só um número aleatório se são seguidores vamos a nossa audiência bom dia caiu a ligação olha 21 06 99 27 você pode mandar sua mensagem também no whatsapp 21 06 99 27 mais alguma pergunta chico gomes aliás rodrigues vamos ver se tem alguma alguma dúvida aí dos nossos espectadores que é interessante também compartilhar aqui com a doutora os nossos telespectadores olha 21 06 99 27 7 horas e 52 minutos participação bom dia doutora bom dia professor sérgio mendes a venda casada a compra ou venda casada como é que está sendo a coibição desse tipo de prática da doutora você viu a venda casada a compra ou venda casada por exemplo tem um produto aqui ó eu vendo esse celular mas o seguinte se ele custa mil reais você levar com essa caneta ele custa 800 essa venda casada é legal como é que a gente pode atuar a pessoa que comete esse tipo de venda na realidade a venda casada ela não é legal você como consumidor pode notificar as autoridades é da empresa da pessoa que esteja fazendo isso para que isso não venha mais acontecer bem como você como titular também não é obrigado se eu sei que aquela empresa está fazendo aquela prática eu posso procurar outra mas se isso aconteceu comigo e eu não sabia que era proibido ainda assim eu posso vir a pleitear seja no ambiente físico ou virtual a compra casada mas eu posso exigir doutora que a venda casada não eu quero só esse produto aqui posso exigir o desvinculamento sim porque é ilegal certo certo muito bem sete horas e cinquenta e três minutos nós estamos aqui com a consultora é gabriel santos você pode mandar as suas mensagens agora para o nosso whatsapp estamos chegando ao final da entrevista são sete horas e cinquenta e três minutos doutora a senhora pode se dirigir aquela câmera lá e fazer suas considerações bom é eu gostaria de para finalizar dar algumas dicas para vocês de segurança virtual já que a gente falou muito sobre compra vocês ao comprarem algum site verificar se naquela partezinha superior que fica o link no canto esquerdo possui um cadeado isso é uma das formas de verificar que aquele site é seguro e é o verídico é o é o localizado pela empresa em relação a links nunca clique em links de gente que você não conhece ou de algum contato que não tava salvo no seu whatsapp se você ou alguma pessoa próxima sofreu um golpe no whatsapp você pode reportar a plataforma dentro do próprio aplicativo hoje eles já atualizaram e você tem essa opção em configurações e não mais agradecer pelo convite nós que agradecemos por ter atendido o nosso convite um ótimo começo de semana pra você pra vocês também obrigada olha quadro direito do povo os o o o não